De 178 países do ranking de liberdade econômica, o Brasil ocupa a honrosa posição de ser o 143 do ranking. Fala tanto da Argentina, que tem um governo praticamente socialista, é 146, a gente é 143. Você pega no final do ranking, os últimos três é Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Aí você pega no começo do ranking, é Singapura, é Nova Zelândia, é Austrália. Os Estados Unidos, agora eles estão aqui na posição 20. Só que, como você bem disse, a startup que vale um bilhão hoje começou há sete anos atrás.